Fala galerinha do canal, beleza? Vou mostrar aqui pra vocês aqui mais uma máquina especial aí Como a gente tá trabalhando com máquinas especiais Vou mostrar pra vocês uma overlock ponto cadeia Qual que é o diferente dela aqui? Essa máquina, ela pode costurar tecidos com bastante elasticidade Por exemplo, materiais que tem leg, calça de leg, calça de roupas de academia Calças que tem... a pessoa vai se esticar bastante, vai ter bastante movimento na elasticidade Então deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui Ela tá com... mostrar o ponto aqui pra vocês Então esse é o ponto Tem a linha preta aqui no meio que eu deixei bem nítida Então esse é o ponto de segurança Ela faz o overlock Faz o ponto de overlock E faz o ponto de segurança Ou seja, se o ponto aqui do overlock se estourar Ele vai fazer o... vai manter o ponto de segurança Então essa ponto cadeia Ela não... ela consome meio centímetro da sua costura Não é igual o interlock que ela faz o overlock aqui E mais um pouco... mais meio centímetro pra frente Pra trás do overlock ela passa o ponto reto Aí ela já consome praticamente um centímetro aí da... da sua costura Do seu fechamento de... de costura Então essa... essa máquina é um... é... em princípio é um overlock Porém com um ponto a mais de fixação Então como que eu identifico... a... a... o ponto cadeia Pelo ponto... que ela tá fazendo, né? Se você não tiver o ponto... que a pessoa não conhece a máquina Você pode conhecê-la pelos quatro tensores Então ela vai ter... os tensores do looper E dois tensores das agulhas Duas agulhas Ah, mas aí você fala... porra... mas a... a interlock... ela também tem quatro tensores Certo... ela tem quatro tensores... mas porém... é... ela tem um coraçãozinho É... e aí fica fácil de você... separar... uma da outra Aquele coraçãozinho que eu mostrei pra vocês... na... na galoneira... nas máquinas galoneira É... é o mesmo coraçãozinho que tem na interlock Só que essa daqui ela não tem, ó... você abre ela aqui O ponto... a marca no overlock E ela não vai ter o... o... o coraçãozinho aqui de fazer o... o ponto A... a passagem do... do fio, ó... é aqui No caso da interlock aqui tem o coraçãozinho E é onde vai passar... fazer a passagem pro looper Que esse looper vai amarrar a linha da agulha... da... da segunda agulha Pra fazer o ponto reto... na interlock... então essa não tem... o coração que vem aqui Então essa é uma... é uma overlock ponto cadeia Como eu falei pra vocês... ela pode ser... ela pode ser usada como um overlock Só... não passar... fazer a passagem de linha da agulha... da segunda agulha E você consegue usar ela como um overlock É... só que se você for costurar tecidos com elasticidade... é... tecido de... é... para academia aí... é um tecido que... usa bastante elasticidade... tenha bastante elasticidade... e... se precisa de um ponto de segurança... então essa máquina é... é ideal... é indicada aí... para fazer esse tipo de... de... costura... Então aqui ela tem... looper superior e looper inferior... Primeira e segunda agulha... Se você quiser... montar... uma... se você tem uma overlock industrial... você consegue montar uma... 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 uma ponto cadeia na overlock industrial? Sim... perfeitamente Qual que é o segredo aqui de montar a ponto-cadenha na overlock? Você vai colocar, geralmente na overlock só tem esses três tensores Você vai adicionar um tensor aqui a mais Vai ser necessário trocar a barra de agulha Colocar a barra para ser duas agulhas Igual está aqui, não sei se vocês conseguem visualizar Mas são duas agulhas Vai ser necessário comprar o tensor Trocar a barra de agulha Adicionar mais uma agulha A barra de agulha vai ter Tem que ser a barra de agulha dupla E vai ser necessário trocar a chapa Da máquina Para entrar duas agulhas E de resto é isso Não vai ser necessário mais trocar mais nada na overlock industrial Se você for montar ela para ser ponto-cadenha Da outra vez eu mostrei para vocês lá Em alguns vídeos anteriores É uma máquina que eu estava fazendo manutenção É uma overlock O princípio é o mesmo Ajuste de ponto Só apertar o botãozinho lá Ali na frente Não tem segredo Você segura esse botão aqui Aperta ele E gira o volante com a outra mão Quando esse botão baixar Ele vai travar justamente no tamanho do ponto Aí você consegue ajustar Aumentar ou diminuir o ponto Através desse botão Aqui o princípio é o mesmo Aqui o princípio é o mesmo Franzidor Todas as máquinas tem Eu mostrei lá na galoneira para vocês Mostrei na interlock Essa caixinha aqui é para colocar silicone Certo? Filtro de óleo O processo é o mesmo Também na parte traseira Como eu falei em outros vídeos O que eu recomendo na troca do Quando vai fazer a troca de óleo Eu recomendo quando for trocar o óleo Trocar filtro e óleo Geralmente eu faço a desmontagem Toda dentro do cárter Limpo o cárter E faço a substituição do óleo e do filtro Porque se você conhecer sua máquina Tudo bem Você sabe o tempo que você fez a troca O tempo de uso Quanto tempo você tem ela trabalhando Mas se você comprar a máquina De uma pessoa que você Não sabe como que ela usou o equipamento Então é melhor você levar no mecânico Pedir para fazer toda a manutenção Trocar Fazer lubrificação e tudo mais Se vocês precisarem de peças Materiais para esse maquinário Eu tenho aí para fazer a reposição Caso vocês precisarem de tensor Esse não é o tensor dela Eu tenho para reposição Esse tipo de máquina Esse maquinário conforme vocês vão usando A peça delas Vai ficando amarelado com o tempo Então é A tampa, tensores A tampa lateral Geralmente é o O protetor da correia Então eles ficam nessa cor aqui E como isso é plástico Essa cor com o tempo Você não consegue retirar esse amarelo E aí qual que é a ideia O que eu faço geralmente Quando a máquina vem para manutenção Eu faço a substituição das peças Que eu Pelo menos ela fica com um aspecto novo A não ser que o dono ou a dona não queira Faço a troca de filtro O óleo Faço toda a manutenção Preventiva E se precisar corretivo E substituo as peças que estão amareladas E faço a limpeza Do equipamento também Com o material que a gente tem aí Para fazer a limpeza Geralmente Conforme vai usando O equipamento aqui Ele também fica amarelado Aqui ó Esse amarelo aqui Você consegue retirar Se vocês precisarem Eu tenho um produto Faço o envio para vocês também É só me procurar aí Nos meus Meios de contato Eu tenho um material Para fazer a limpeza Se vocês precisarem Eu tenho O produto que faz a limpeza Também da carcaça Então é isso pessoal Então essa é uma Foi isso aqui É um Bem básico Esse vídeo Essa é uma overlock Ponto cadeia A passagem de linha Da overlock Ponto cadeia É o princípio É o básico Da overlock Tem os loopers E as duas agulhas Então o processo Passagem de linha Aqui não tem segredo Vou mostrar para vocês Estou devendo para vocês A passagem de linha Da overlock Então depois eu vou mostrar Para vocês Como fazer a passagem de linha Da overlock Da interlock E da ponto cadeia O ponto cadeia Vai ser um processo Simples aqui É só Uma agulha a mais Então o que servir Para a passagem de linha Para uma interlock Vai servir para uma overlock O que servir para ponto cadeia Vai servir para overlock E para interlock Interlock e ponto cadeia Overlock e interlock Ponto cadeia Essas passagens aqui É a mesma Passagem aqui é a mesma Na ponto cadeia E na interlock A passagem aqui Vai ser a mesma Passagem dos quatro fios Vai ser loopers E as agulhas Tanto a interlock Como a ponto cadeia A passagem de linha É a mesma A única coisa que muda É lá no coraçãozinho Que essa não tem Mas na interlock Precisa passar Fazer a passagem de linha Na overlock Interlock e ponto cadeia O processo aqui É o mesmo Desses três tensores Então seja Se você tem uma interlock Você pode usá-la como overlock Se você tem uma ponto cadeia Você pode usá-la como overlock Agora se você tem uma overlock Você pode transformar ela Numa interlock Numa ponto cadeia Para transformar ela Numa interlock O custo só é caro Precisa trocar eixo Precisa trocar a barra de agulha Precisa colocar looper Precisa fazer todo um processo Diferenciado E para fazer a overlock industrial Numa ponto cadeia Só basta adicionar um tensor A barra de agulha A chapa E uma agulha extra E você faz assim Você não né Você consegue até fazer Mas porém Dá um trabalho Então é melhor levar Num mecânico aí Beleza pessoal Então isso é mais um Um vídeo aí Com uma máquina especial Essa é uma Bracel BRS747 Todas as máquinas Não vou desmerecer Nenhuma marca Não vou fazer propaganda Nenhuma marca Mas é o que entrou aqui Para a minha oficina Essa Bracel Fiz uma revisão Estou concluindo A manutenção dela O princípio dessas máquinas É o princípio De todas as outras Overlocks industriais Então o que muda É só o fabricante Ou a empresa Que distribuiu Que montou Que fabricou Mas o princípio Da overlock industrial É o princípio básico É o mesmo De qualquer um Passagem de linha Principalmente Beleza? Então assine o canal Samuel Silva Compartilhe Divulgue O material E em breve Mais vídeos Para vocês Beleza? Abraço Sucesso A todos